Olá, eu sou Vânia Guilce, aqui para o Talk Nejo, e hoje vamos fazer uma entrevista mais que especial. Diretamente aqui de Palmeirópolis, no sul do Tocantins, vou falar com o cantor e compositor Rodrigo Salles, que vai contar um pouquinho da carreira dele, da trajetória musical, e vai contar sobre o lançamento do CD que ele está preparando para vocês, com vários ritmos, ritmos apaixonados, ritmo da música, sertaneja apaixonada, tem de tudo para você que gosta de música boa e de curtir. Bem-vindo ao Talk Nejo, Rodrigo, um prazer recebê-lo aqui. Conta um pouquinho para a nossa audiência quem é o Rodrigo Salles, e vamos bater um papo sobre esse novo lançamento que está vindo aí. Obrigado, Vânia, para mim é um prazer imenso estar participando do Talk Nejo, e para mim é uma grande honra vocês saírem de Goiânia para vir aqui no estado do Tocantins, aqui no sul do Tocantins, para fazer essa entrevista aqui diretamente aqui de Palmeirópolis. Muito obrigado vocês terem cedido esse espaço para a gente, tá bom? Continuando aqui nosso bate-papo, vamos falar aqui do nosso CD, que já foi lançado algumas músicas, e tem aí DVD vindo por meados de setembro, né? Vindo em setembro, provavelmente em setembro, vamos fazer a gravação do DVD. Gente, Rodrigo Salles, ele já tem carreira aqui no estado do Tocantins, e nacionalmente também já é conhecido em algumas cidades, no país inteiro. Ele é um cantor que vem desde 1993? 1993. Começamos em 93 a tocar nos barzinhos aqui em Palmeirópolis, comecei com uma dupla Renato e Rodrigo, e ficamos com essa dupla médio de uns 5, 6 anos, aí depois nós separamos e eu voltei a cantar com o Roberto. Aí foi quando eu fui gravar o meu primeiro CD em São Paulo, e lá nós acabamos com a dupla Renato e Rodrigo, e eu conheci o Roberto e fizemos uma parceria, e essa parceria durou por muitos anos. Inclusive nós ficamos muito tempo gravando 3 CDs juntos, e agora resolvi fazer um trabalho solo. E como que surgiu o Rodrigo Salles depois de Roberto e Rodrigo de muito tempo? Eu sei que você tem uma parceria de amizade com o Roberto e tal. E como que surgiu o Rodrigo Salles agora? Reinventou o artista que já vinha aí pleiteando o cenário musical há muito tempo? Foi o seguinte, nós começamos depois de uma época, nós paramos de cantar, e eu fui mexer com estrutura de som e palco em Palmas, né? Na capital dos Tocantins, e eu despertei a vontade de voltar a gravar, inclusive com o Roberto de novo. Começamos, gravamos 5 músicas, mas eu senti que não era o momento de continuar com a dupla, e ele também estava um pouco desanimado, e de repente a gente parou com o projeto. Mas eu tive uma pessoa, a Selma e a Jéssica, que a gente... Por que você vai parar? Não, você vai continuar sim, você tem que continuar, é o seu sonho, é o seu projeto. E foi um ótimo incentivo, e eu falei, quer saber, vamos que vamos, eu vou seguir a carreira solo, e graças a Deus está bem, bem empujante, já fechei um contrato com um empresário de Brasília, que vai bancar, que vai estruturar, que vai investir na carreira do Rodrigo Salles. Olha que coisa incrível, gente, o sonho, ele é possível, né? Eu sempre digo isso aqui no Talk Nejo, e a gente está com pessoas que incentivam o nosso sonho, acredito, e sonho com a gente é super importante. Parabéns por continuar, e vamos falar desse novo CD que está já lançado. Quatro músicas foram? Não, já gravamos, já gravei nove músicas, já tem nove músicas prontas, e agora até o final do mês que vem, eu quero concluir já o CD, um CD com uma faixa de 15 músicas. Sensacional, 15 músicas. Tem algumas já lançadas em alguma plataforma? Já, já tem umas músicas no YouTube, né? Agora, no máximo 15 dias, a gente vai estar em todas as plataformas digitais, YouTube, Instagram, Deezer, Spotify, né? Spotify, tudo. Olha, vocês que querem conhecer o Rodrigo Salles, e que já conheciam ele anteriormente com a dupla, agora ele vem sozinho, eu convido vocês a conhecer esse trabalho dele, tenho certeza que vai estar incrível, com muito amor, conheço ele tem muitos anos, né? É verdade. Então, assim, eu sei, na verdade, gente, vou contar aqui que eu sempre gosto de fazer as entrevistas descontraídas, nós somos primos, viu? Então, curte, meu primo, compartilha, porque eu falo assim sempre, Rodrigo, que aqui é uma cidade muito abençoada, as pessoas falam que a família não curte a gente, mas a minha família me curte, me compartilha, segue, são nossos seguidores. Então, convido vocês para seguirem Rodrigo Salles, em todas as plataformas, e lá apoia esse artista, né, Rodrigo? Gente, venha participar com a gente, procure lá, Rodrigo Salles, arroba Rodrigo Salles, oficial do Instagram, do YouTube, e como você disse, Palmeirópolis é abençoado por criar, hoje nós temos aqui de Palmeirópolis a dupla Henrique e Juliano, nós temos um dos melhores campeões de rodeios do Brasil, é da cidade de Palmeirópolis, e tem várias duplas, que surgiu, tem um museu evangélico, que é daqui da nossa cidade, então, Palmeirópolis, graças a Deus, tem produzido grandes frutos, como produziu o Vânia lá no Talc Neijo, né, graças a Deus está indo muito bem, está de parabéns, viu? Obrigada. Gente, agora vamos passar para o quadro que a gente mais gosta, batemos esse papinho aqui rápido, depois a gente sempre vai apresentar aqui no Talc Neijo algum conteúdo do Rodrigo Salles, em parceria com ele, para mostrar o trabalho dele, lançamento e tal. Agora eu quero convidar vocês a virem conhecer as músicas do Rodrigo Salles no quadro Qual é a História por Trás Dessa Música. Vem com a gente!